Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus E a ternura de Maria esteja convosco Hoje iremos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 16 a 23 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos Sede portanto prudentes como as serpentes e simples como as pombas Cuidado com os homens porque eles os entregarão aos tribunais E vos açoitarão nas suas sinagogas Vós sereis levados diante dos governadores, dos reis por minha causa Para dar testemunho de mim, deles e das nações Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados com o que falar e o que dizeis Então naquele momento vos será indicado o que deveis dizer Com efeito não sereis vós que a vez de falar Mas é o Espírito do vosso Pai que falará através de vós Irmãos e irmãs, Jesus nos envia a verdade a profetizar Quando o profeta proclama a verdade, a verdade toca o coração Ou o coração se abre ou o coração se torna mais de pedra, se fecha Desencadeando a raiva e a perseguição Assim acaba a vida de um profeta A verdade tantas vezes incomoda Ela não é agradável de ser ouvida Nesse sentido os profetas nem sempre tiveram Esses problemas e perseguição por dizer a verdade Mas para mim, qual é o teste que um profeta faz quando fala a verdade? É quando esse profeta é capaz não somente de dizer Mas de chorar sobre o povo que abandonou a verdade E Jesus por um lado repreende com aquelas palavras duras Que Ele também disse no Evangelho Geração perversa e adúltera Por outro lado, chora sobre Jerusalém Como nós vimos no Evangelho de Mateus Em algumas passagens O verdadeiro profeta, irmãos, é aquele que anuncia Mas que é capaz de chorar pelo seu povo Também de dizer coisas fortes quando for necessário Ele não é morno Mas Ele é direto O verdadeiro profeta não é um profeta das esventuranças O verdadeiro profeta é um profeta da esperança Que também diz, abri as portas Curai as raízes Curai a pertença ao povo de Deus Para seguir em frente Não é por ofício Mas é aquele que leva ao amor É um homem de esperança Repreende quando é necessário E abre as portas Para que possam olhar ao horizonte Para que possam ter esperança ao coração O verdadeiro profeta Ele se desempenha no bem de sua missão E ele também arrisca a própria pele O sangue dos mártires É semente de novos cristãos A igreja tem necessidade dos profetas E diria mais Tem necessidade de que todos nós sejamos profetas Não críticos Isto é uma outra coisa Uma coisa é sempre o juízo crítico A qual nada lhe agrada Nenhuma coisa lhe agrada Não Isso não está certo Não está bem Não está bem Não está bem certo Isso deve ser assim A crítica não edifica sempre Isso não é ser profeta Criticar o outro Criticar a igreja O profeta é aquele que reza Que olha para Deus Que olha para o seu povo Sente a dor quando o povo erra Chora diante do erro do povo É capaz de chorar pelo povo Pelo pecado Pelo pecador Mas é também capaz De arriscar a própria vida Para dizer a verdade E por fim É o Espírito Santo de Deus Que impulsiona a falar aquilo Que ele quer E como que ele quer Para poder também ajudar aquele povo E para usar este homem Diante dos outros E diante do povo É o Espírito Santo de Deus Que fala Através do profeta Que nós irmãos Possamos Ser usados Pelo Espírito Santo de Deus E que o Espírito Santo Também possa nos defender E nos dar as palavras certas Diante de todos aqueles Que também nos querem mal Para que possamos fazer O bem de Deus E edificar a igreja de Cristo Na terra E se você meu irmão Deseja fazer um caminho espiritual Se comprometerem Todos os dias Por meia hora Assistir um vídeo De cura de libertação Na tua própria casa Para curar o teu coração Para caminhar interiormente Me mande o WhatsApp Que eu te mandarei este material Ou receber as mensagens Nossa Senhora Rainha da Paz Na tua casa Me mande o WhatsApp No telefone DDD11 Telefone 947027775 DDD11 947027775 Que eu te envereste material E que o Senhor te abençoe Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Fica com Deus Tchau, tchau Aleluia E que o Senhor te abençoe 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 E que o Senhor te abençoe